Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela. Lembrando a você que eu estou aqui, não é pelúcia, não, é o meu Teodoro. Ele estava brigando com o outro, então resolvi que ele iria ficar... E o outro está me olhando com uma cara. Ai, você também, o pai te ama. O pai te ama, seu gostoso. Então vamos ao e-mail dela que diz assim. Olá, André. Me chamo Tal, tenho 26 anos. Quando comecei a namorar, estava tudo correndo bem, estávamos nos dando bem, etc. Quando deu um ano e meio, começamos a brigar por coisas bobas, sem importância. Eu comecei a ter desconfiança por causa do WhatsApp, pois praticamente tinha senha no celular e nunca me deixou ver. Sei que todo mundo tem sua privacidade, porém fizemos dois anos de namoro e ainda assim continuou me escondendo, pois já tive motivos e por isso queria ver. Hum, já teve motivos? Quando a gente tem motivos, aí é complicado, né? Quando tem motivos, aí a gente sempre fica e a pessoa parece que dá a entender que tem coisa ali, né? Bom, foi assim por um bom tempo. Fui chamada de chata e N coisas. Percebi que a nossa relação estava se desgastando, pois todas as brigas, discussões, etc. Sempre eu que corri atrás para conversar. Até que chegou 19 de dezembro de 2016, eu dei um ponto final devido ao tratamento e a desvalorização que eu estava tendo no namoro. Bom, essa pessoa mandou somente ok, boa noite. Ah tá, tipo, você... Ó, tô sendo desvalorizada, nananana, e ele só mandou ok, boa noite. Bom, sofri muito e ainda estou sofrendo. Já se passaram oito dias e nada dessa pessoa nem ao menos me pedir desculpas. Hoje, aí o dia que ela está me mandando um e-mail, dia 28 de dezembro de 2016, eu decidi ligar. Eita, você ligou? Hum... Não sei se fiz certo. Conversamos e ele admitiu que a maior parte de culpa das coisas que estava acontecendo no relacionamento foi dele. Porém, ele não quer voltar no momento e disse que gosta de mim. Porém, é melhor, por enquanto, cada um continuar na sua e que ele não sabe o dia de amanhã. Bom, fiquei chateada demais em ouvir isso e preciso da sua ajuda. André, mesmo ele errado e eu ter terminado, fui atrás. Você acha que devo seguir em frente e deixar pra lá? Pois, novamente, eu fui atrás e tentei. Sem dúvida alguma. Né? Eu já acho que, tipo, acontecendo do jeito que aconteceu, eu acho que você não deveria nem ter ligado pra ele. Né? E você ligou. Aí você liga. O cara fala que a maior parte foi culpa dele, que não sei o que, papapá. Mas fala que é melhor, que ele não quer voltar, que é melhor deixar como tá, que ele não quer voltar. Olha, minha querida, eu vou te dizer uma coisa. Quando a pessoa realmente gosta da gente, quando a pessoa realmente gosta, percebe que fez burrada. Certo? Começa a falar, nossa, né? É, a maior parte das culpas fui eu mesmo, tal, não sei o que. Que, nossa, nossa, rapaz, se ela me desse uma chance, você liga. Você liga. E o cara não aproveita isso? Vocês concordam, gente? O cara não aproveita, tipo, nossa, né? Fui eu que errei mesmo. Se ela me desse uma chance, cara... Aí você liga. Nossa, se o cara realmente se arrependeu, sabe? Se o cara, tipo, eu gosto dela, eu quero voltar com a... Nossa, não, então, nossa, me perdoa. Eu consegui agora perceber que realmente fui eu que errei, sabe? Grande parte dos nossos problemas, a culpa foi minha. Eu, sabe, fui um babaca, me desculpa. Nossa, eu gosto muito de você, vai ser diferente a partir de agora. Agora, agora, o cara fala que não quer. Ah, é melhor a gente não voltar. Então, olha, tudo bem, ele pode ter reconhecido. Foi a forma, talvez, dele pedir desculpa, né? Porque tem gente que é muito orgulhoso. Então, talvez a forma de pedir desculpa por ter feito tudo o que fez, porque ele sabe que fez. Porque ele sabe que desconsiderou você e tal. Agora, vamos parar pra pensar. Por que que ele desconsiderou você tanto assim? Ele desconsiderou você tanto assim, porque ele já não tinha mais o sentimento. Ele já não tinha mais o amor. Por isso que fez tudo o que fez. Hoje, ele reconhece o que ele fez, tanto que ele fala pra você. A maior parte das culpas foram minhas, tá, 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 tá. Só que lá atrás já não tinha mais sentimento, por isso que ele te desconsiderou. Agora, ele reconheceu que as culpas foram dele. Mas o sentimento continuou não existindo mais. Por isso que ele fala. Mas é melhor a gente continuar. Aí vem essa frase clássica, né? O dia de amanhã a gente não sabe. Ah, é uma maneira meio que, né, a pessoa tá querendo dizer, ah, vai que, né? Ah, mas é uma frase clássica que as pessoas falam também. Isso aí é bobagem também. O povo solta torto e direito, não é verdade, hein? Então, minha querida. Gente, quando a gente percebe que a pessoa não tem mais sentimento por nós, é ruim? É. Né, por quê? Porque a gente queria que tivesse dado certo, mas não deu. Então, mil vezes preferível a gente chegar nesta conclusão do que permanecer numa relação onde a gente acha que, então, tá legal, onde a pessoa tá com a gente, né? Ai, que bom, eu gosto tanto dele, não sei o quê. E ele começa a aprontar por fora. Por quê? Porque ele, no fundo, no fundo, ele não gosta de mim. Começa a aprontar por fora, até que amanhã ele vai encontrar alguém que ele vai, né, ficar de quatro por essa pessoa, porque isso acontece. Aí, nessa hora, quando ele ficar de quatro por essa pessoa, ele não pensa nem... Ele dá um chute na nossa bunda e uma semana depois ele já tá lá num relacionamento sério com a outra no Face. Além de tudo, te bloqueia, né, porque a outra começa a ficar com ciúme. Você não pode mais ter contato com ela, porque não sei o quê, papapá, papapá. É assim. Então, mil vezes preferível a gente chegar na conclusão de que a pessoa não tem mais sentimento e acabou. E agora, então, a gente coloca o ponto final e encerra de uma vez por todas e segue a nossa vida, do que viver nessa palhaçada aí de pessoas que ficam, né, com a gente, enquanto estão procurando alguém por fora. Então, não vamos fazer isso com a gente, não. É melhor que isso aconteça. Então, às vezes, a gente se sente muito mal quando a gente percebe que a outra pessoa não tem sentimento amoroso por nós. Mas a gente deveria olhar de outro prisma. A gente deveria olhar a partir dessa ótica. A gente vai se sentir mal, mas a gente vai perceber. Não, mas foi melhor do que se eu fosse uma pessoa enganada. Certo? Inscreva-se. Fico aguardando sua inscrição. Eu, o Teodoro e o Tobias. Aguardamos a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. O e-mail de contato, o treinamento emocional, a gravação privada que é compartilhada somente com você. Me siga no Instagram. É só você digitar André Massolini e você já vai me encontrar. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.